A gente começa essa edição falando sobre a reoneração no preço da gasolina e do etanol. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Com isso, então, a gasolina deve ser impactada em 49 centavos e o etanol a 2 centavos. Vamos ouvir o ministro. A reoneração da gasolina será de 47 centavos, o que, com desconto de 13 centavos da Petrobras, dá um saldo líquido de 34 centavos, e a reoneração do etanol será de 2 centavos, mantendo a diferença de 45 centavos. Então, 47 na gasolina menos os 13, 2 centavos no etanol, que aí não é a política de preço da Petrobras, e o diesel que caiu 0,08 centavos, e como não há reoneração, aí nós estamos falando de uma queda de preço do diesel nessa proporção, porque o diesel está desonerado até o final do ano. Obrigado.